Bom, Alice, eu ainda acho melhor a gente chamar um homem. Homem é muito útil nessas horas. Você fica aqui do meu lado, falando em homem, me deixa nervosa. E eu erro! Mas eu quero! Eu quero assistir o último capítulo da minha novela. Liga logo isso, Nicota! Os covardes precisam de dois pra me aguentar, é? Me solta, me larga! Podem soltá-los. Solta! Não tem a sua boca grande. Eu mandei você ficar quieta, garota. Agora você está precisando de um castigo. Que tipo de castigo? Você vai me deixar um dia inteiro sem ver televisão? Alice, eu nem conheço essa menina, ela é completamente... Angel, eles trocaram agentes de canal. Com aquele controle remoto? É, quem tem aquele controle remoto pode mudar os outros de canal. Quer dizer que o Ulisses pode estar em outro programa, em outro canal. Calma, Aninha, o que é isso aqui, Luzénia? O Ulisses, meu namorado, por causa dele que eu vim parar nesse lugar de doido. Você não viu, não? Ele é bonito, forte, moreno, tem um narizinho. Ah, ele estava de camisetinho, uma bermuda rasgada e um chinelo bem vagabundo. Ele mesmo. Nunca vi na minha vida. Para me enganar, é, garota. Não escuto. Não escuto nada, não. Não, agora é sério, Angel. Escuta essa menina. Meu Deus. Essa cabana. Angel. Essa roupinha de adolescente americano horrorosa, com esse... Esse colorido chumbrega. Meu Deus. Meu Deus, será que você não percebeu onde a gente veio parar? Acho que não. Acho que sim. Ai! Socorro! Não adianta gritar, amiga. A gente caiu numa sessão de terror. Pior é que nesse filme nunca aparece ninguém para salvar as virgenzinhas. Virgenzinhas? Ah, então a gente tem uma chance, né? Polítios! Cadê você? Você está exagerando, fofinho. Você está exagerando, eu estou vendo. Você está se saindo muito bem. Quieto! Ninguém pode saber que eu estou aqui nesse canal. A gente tem que disfarçar para ninguém descobrir. Eu estou disfarçando. Eu estou disfarçando. Não, não, não. Não, não. Não, não.